Agora, a Deolane diz que quer votar e não vai pra Fazenda. E realmente, o pessoal da Fazenda, a Record não leva pra votar, fica realmente confinada lá em Tapecerica, não rola. Você acha que a Record jogou um negócio pra gente achar, olha, a Deolane, vamos olhar. Que cara da Record isso? E aí quando você chega na apresentação, é a irmã da Deolane. É um genérico. Veja, eu acho sim que a Deolane foi meio que pra gerar um buzz, pra gerar uma coisa em volta do programa, porque assim, a mulher tem dinheiro, gente. A doutora tá estourada. Será que ela vai precisar aguentar três meses lá, trabalhando, pra poder ganhar um milhão e pouquinho? Acho que não vale. Eu acho que sim, Cadu. Vai jogar isso, vai chamar a doutora e no finalzinho joga lá uma Daniela, uma prima distante. É, um terceiro grau. Você entende? Um terceiro grau, exato.